Hoje dia de notícia e notícia boa, hoje eu trago pra vocês informações de dois portáteis muito aguardados Um é o Mio Mini Flip, que há bastante tempo já se tem conhecimento que a Mio estava trabalhando em um aparelho com flip no formato de Game Boy Advance SP E o segundo é um aparelho que ninguém esperava, mas que ao mesmo tempo todo mundo queria Eu tô falando do R50S, esse é nada mais nada menos do que um R36S horizontal Então você que já tinha pensado nisso, pô, tava na hora aí da empresa chinesa por trás do R36S lançar um aparelho horizontal Seus desejos foram atendidos Antes da gente dar uma conferida, já deixa aquele joinha pra fortalecer Se inscreva se você é novo por aqui e acione o sininho pra não perder nenhum vídeo Eu tô aqui no Instagram da Mio e esse é o Mio Mini Flip Ainda parece bastante com o protótipo Eu não acredito que essa seja a versão final do aparelho Mas eu gostei bastante do que eles mostraram A gente consegue ver quatro botões de ação O que deve ser Select Start, um botãozinho aqui referente a menu O de Pad e dois analógicos Aí fica o questionamento Por que analógico? Eu não acredito que esse aparelho vai rodar além de PSP Pra ser bem sincero, eu nem boto muita fé que ele vá rodar PSP Talvez ele tenha aí o mesmo desempenho do Mio Mini Plus Então não vejo necessidade de ter principalmente dois analógicos Ficaria bastante fora da estética do aparelho colocar um analógico só Mas se ele não for rodar nem PSP Eu acredito que não tenha muito por que ter analógico não Tá? É legal pra alguns jogos de PS1 Tem uma galera que curte jogar Resident Evil Ajuda bastante Mas sendo bem sincero Pra um portátil como esse Eu teria ele pra rodar jogos de 16 bits Jogos de Game Boy Advance Eu não visaria um aparelho como esse Pra jogar jogos de Playstation 1 pra cima Mas vamos aguardar pra ver Se eles mantiverem essa cor preta com os botões verdes Eu particularmente gosto Só que mais uma vez Eu não acho que ainda é o aparelho definitivo Já tem um tempo que esse aparelho foi anunciado Então eu acredito que não vai demorar muito Pra que a gente possa ter aí o Mio Mini Flip À venda em sites como o AliExpress E agora um portátil que eu tenho certeza que vai fazer bastante sucesso Se seguir a linha principalmente de preço do R36S Qualidade Entrega do que ele promete Esse aqui é o R50S Aqui a gente consegue ver Que ele vai rodar CPS2 Final Bird Nintendo 64 Nintendinho Praticamente tudo Dreamcast PSP Nintendo DS Praticamente tudo que o R36S já roda Então fica aí que não vai ser um aparelho tão potente Tendo um desempenho aí Superior do que o R36S Ainda assim É bem legal Ver a empresa por trás do R36S Trazer um portátil Que não seja cópia de outros É um portátil genérico É um portátil genérico Aqui a gente consegue ver Que não tem inovações nenhuma nesse aparelho Tem dois analógicos Botões de ação Gostei que o analógico esquerdo Tá na parte de cima Mas falar que tem alguma coisa De tão Extravagante De diferente aqui De inovador Não tem Mas só de não ser uma cópia De outros aparelhos Já é uma grande vantagem Vale a pena lembrar Vocês Que O R33S Não está à venda Até hoje Porque é uma cópia do Miomini Plus Acredito que eles Entenderam o recado Que copiar outros aparelhos Não vai dar certo A outra coisa que eu gostei bastante São os botões empilhados Os botões de ombro Vamos voltar aqui Ele mostra um pouquinho Aqui a gente consegue ver Que os botões são empilhados Então isso já é algo Bem positivo Além das elevações Ali na traseira do aparelho Que melhora a pegada Outra coisa bacana É que a gente pode ver Que tem aqui Duas entradas Para USB Sendo carregamento E OTG Da mesma forma Que tem no R36S Não aparenta ser um portátil grande Dá para perceber Que ele também Não está finalizado Isso a gente consegue ver Aqui pela tela Gosto da carcaça Transparente azul Que é uma cor Que as empresas Têm adotado A gente está vendo Bastante portátil Com carcaça Transparente azul Hoje em dia Utilizaram bastante O roxo Agora É a vez do azul Mas e aí Qual dos dois portáteis Você está mais animado O R50S Ou o Miomini Flip Eu estou bastante animado Com os dois São dois portáteis Que com certeza Eu vou querer Revisar aqui no canal Eu espero que você Tenha curtido esse vídeo Então já deixa aquele joinha Para fortalecer Se inscreva Se você é novo por aqui Qualquer novidade De ambos os aparelhos Data de lançamento E preço Eu trago aqui para vocês Beleza? Eu sou o Lukita Esse é o Pocket Hype A gente se vê numa próxima Valeu! Tchau! 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 Tchau!